Vamos falar dos moluscos da maré vermelha aqui no nosso estado? Moluscos bivalves, ostras, mexilhões, vieiras, berbigões. Você que está planejando sair para almoçar, para jantar, tem que ficar esperto porque a SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola aqui de Santa Catarina, suspendeu a retirada e o consumo, além da comercialização desses moluscos bivalves, em áreas de Palhoça e Florianópolis. Pois é, como disse o Fernando, entre os moluscos estão mexilhões, vieiras, berbigões, ostras. A Júlia Matos está ao vivo, vai trazer os detalhes e ela vai explicar qual é o motivo dessa suspensão. Ela que está na enseada do Brito, Júlia, bom dia para você. Bom dia, Maria, bom dia, Fernando. Estamos na Praia do Pontal. Também entra para essa lista de proibições aqui em Palhoça. Uma péssima notícia para aqueles amantes de frutos do mar, né? A gente vem aí com essa proibição feita por uma medida implementada pela SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, já na sexta-feira passada, dia 12. E essa proibição veio depois de uma pesquisa feita junto com o Instituto Federal de Santa Catarina de alguns pontos da Grande Florianópolis. Então, nós temos agora a proibição da retirada, consumo e comercialização desses moluscos bivalves. E vou repetir aqui, como vocês, para o pessoal de casa, são os moluscos, ostras, mexilhões, berbigões e vieiras. Não só em Maciambu e em Seada do Brito, no município de Palhoça, mas também em pontos de Florianópolis, como Freguesia do Ribeirão, Costeira do Ribeirão, Caieira da Barra do Sul e Taperinha. Nós estamos aqui na Praia do Pontal. A Praia do Pontal, junto com a Praia do Cedro, também teve essa proibição, mas aqui no município de Palhoça, a proibição está para mexilhões, vieiras e berbigões, não afetando as ostras. Esse alerta feito à população veio com essa pesquisa, que indica, segundo o IFSC, uma corrente de água fria vinda do sul do país. Está pegando todo o litoral aqui de Santa Catarina, o que traz uma série de microalgas. Essas microalgas, quando são muito compartilhadas, quando elas são reproduzidas de forma desordenada, nós temos aí uma água tóxica. Então, quando esses moluscos têm contato com essas algas tóxicas e depois consumidos por seres humanos, pode sim dar vários problemas de saúde. A gente tem, inclusive, alguns sintomas como náusea, diarreia, vômito. E o alerta do SIDASC é que qualquer um que tem esse tipo de sintoma, procure o posto de saúde mais próximo, indique, alerte também o SIDASC, que está fazendo o monitoramento dessas áreas, e a vigilância sanitária, para poder entender onde foram os lugares consumidos esses moluscos. A gente tem aqui o alerta e, segundo a SIDASC e o IFSC, esse monitoramento vai continuar acontecendo, não só em Florianópolis, São José, Palhoça, para a gente entender se essa proibição vai continuar nos próximos meses ou não. Talvez a gente venha aqui, logo, e espero que sim, dar a notícia de que foi liberado o consumo, né, Maria? A gente, eu mesma, adoro um fruto do mar, então essa proibição mexe comigo. Mas está aqui o alerta, a gente está falando de saúde, né? Então, para aqueles que estão aqui nos pontos de Palhoça e de Florianópolis, temos a proibição até uma segunda informação da SIDASC, até uma próxima pesquisa para a liberação do consumo desses moluscos. Volto com vocês no estúdio. Essa é Júlia Matos. Fica comigo na tela, Júlia. Já vamos pedir para o nosso cinegrafista mostrar esse ambiente lindo que você está. Todo ano, Marister, por conta da maré vermelha, acaba essa alga que gera essa toxina. A SIDASC acaba interditando por alguns dias. Depois a situação é normalizada e aí o consumo volta a ser liberado. Mas, infelizmente, é uma condição climática que nós vamos ter que enfrentar. No entanto, tem muito restaurante que já tem isso armazenado. Então, você pode continuar consumindo nos locais que são liberados pela vigilância sanitária. Agora, quem pega ali direto da praia já para consumir, por hora não vai poder. E quem retira para vender também por hora não vai vender. Mas o interessante é que depois que termina, se regenera e está tudo liberado. E está tudo liberado. E aí a gente vai poder voltar a consumir esses alimentos, esses moluscos. Agora, que lugar bonito que a gente está mostrando ao vivo para vocês. Vamos colocar a tela cheia para quem está em casa? Agora, 11 horas e 59 minutos, a gente está mostrando Palhoça na sua tela. Praia do Pontal, o sol voltou aqui para Santa Catarina. E o frio também vai dar uma trégua. As temperaturas estão mais altas. Neste momento, 20 graus também. Temperaturas mais a menos. Já já tem a previsão do tempo. Fernando. Em Ciara do Brito, Praia do Pontal, Palhoça na sua tela. Olha que linda a nossa querida Palhoça. Bom, da Grande Florianópolis, a gente vai direto para o oeste do Rio.